Juntos estamos vencendo o coronavírus. Precisamos redobrar os cuidados. A Prefeitura continua com os testes. Se você não tem sintomas, pode agendar um teste rápido pela internet. Caso tenha sintomas, procure um posto de saúde ou centro de triagem. Dúvidas e informações, use o Ligue Web Saúde. Lembre-se, com consciência e prevenção, vamos vencer. Prefeitura de Joinville. Deixa eu parar um pouco de falar e deixar o Juan falar ao vivo aqui comigo. Eu acho que o Juan concorda comigo, eu estava falando dos professores. Vou deixar você também dar o seu parabéns. Eu tenho certeza que você está aí querendo participar também. Fique à vontade, Juan, e traga as informações para a gente. Uma excelente tarde para você. Boa tarde para você também, Moreira, todo mundo que acompanha a Tribuna do Povo. Claro, parabéns. Reforço aí suas palavras. Parabéns aos professores por essa data tão importante. E você falou muito bem. Investindo em educação, sem dúvida, outras áreas, principalmente como a segurança, são diretamente afetadas. A gente precisa valorizar ainda mais nossos professores, respeitar cada vez mais os educadores aí do nosso país, para poder mudar alguma coisa, né, Moreira? Mas vamos seguir em frente. Vamos falar um pouco das informações, das ocorrências registradas aqui na região nas últimas horas. A gente teve um caso em Schroeder, Moreira, onde um idoso, um homem de 65 anos, teve ferimentos graves. Ele estava construindo uma espécie de um galpão, um rancho, e a estrutura acabou caindo sobre esse idoso. Ele teve ferimentos na cabeça, uma suspeita de um traumatismo crâniano leve e de uma fratura no membro superior, uma fratura no braço. Por isso, ele foi encaminhado pelos bombeiros voluntários lá de Schroeder para o Hospital São José de Jaraguá do Sul, para receber atendimento médico. A atividade desse idoso, desse senhor de 65 anos, não foi divulgada. É claro que a gente torce aí para a pronta recuperação dele, 65 anos de idade, acabou esse acidente doméstico aí, essa queda na construção de um rancho. A gente torce para que ele se recupere e possa sair do hospital o mais breve possível, né, Moreira? A gente torce para o Hospital São José de Jaraguá.